Me convenceram a tirar três dedinhos do meu cabelo. Se tirar mais, os cactos vão na sua vida, viu? Três dedinhos, meu irmão vai me matar. Só três dedinhos. E o cabeleireiro pessoal da Juliette convenceu ela a cortar dois dedinhos. Juliette disse então, só dois dedinhos, senão os cactos vão pegar você. Teve várias pessoas também da Juliette, fãs e cactos, que querem a Juliette de cabelo mais curtinho, querem que ela muda de visual radicalmente, mas a maioria não quer. E já disse, Juliette, por favor, não corte seu cabelo. Seu cabelo é lindo, natural, do jeito que é. E aí, gente, o que vocês acham? Desapega ou apega? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa aquele super like e já confira os nossos vídeos de hoje? Ainda não? Corre aqui no canal 1900, tem vários vídeos legais e incríveis pra vocês assistir. Lembrando que hoje saiu o episódio novo e já tem vídeo aqui no canal 1900 com o episódio novo da Juliette. Então corre aqui pra assistir e não esqueça de deixar aquele super like e comenta aqui também. Pega ou desapega do cabelo da Juliette, hein? Comenta aí, hashtag.